Diga, minha querida sobrinha, não tenha medo. Eu quero a cabeça de João Batista, numa bandeja. Nesta quarta, oito e quarenta e cinco da noite. Vitor, traga a cabeça do Batista. Minha vida, que Deus me perdoe, estará nas mãos de Deus. Que lhe seja entregue. Capítulo Especial de Jesus